Você se lembra que a primeira inesquecível boneca falante do sítio do Picapó Amarelo da Globo foi a Dirce Migliatti, irmã do ator em cena aí, gente? Sim. Lembrava dessa? Ela também foi uma das irmãs cajazeiras e a devota esposa do seu Oscar em A Gata Comeu, entre outros papéis marcantes. É, e essa história dessa versátil atriz é que Miguel Falabella relembra agora, no nosso sempre emocionante, que venera os nossos astros e estrelas, o quadro Memória Nacional. Ela nasceu e cresceu no Braz, bairro tradicional de imigrantes italianos da capital de São Paulo, e conquistou o Brasil com seu jeito de menina sapeca, que conservou até o final da vida. Estou falando de Dirce Migliatti, que tem uma carreira extensa e intensa, mas que marcou toda uma geração para quem ela será, a Eterna Emília, a boneca atrevida da primeira versão do sítio do Picapó Amarelo da Globo. Veja bem-vinda, bonequinha de trapo! O que é que você tem na sua cabeça? Ah, é a carapuça do Saci! Seu ingresso nas artes começou quase que por acaso, quando um dos seus 16, isso mesmo, 16 irmãos, o também ator Flávio Migliatti, a indicou para integrar o elenco da montagem teatral de Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, em 1958. O cinema não ficou de fora da carreira desta atriz versátil. Ela atuou em várias produções, com destaque para sua participação em 1962 no filme Assalto ao Trem Pagador, que se tornou um clássico. Mas pobre não pode passar de ladrão de galinha. Mas você não. Esqueceu e trouxe quase 3 milhões para casa. Conclusão, não vai poder gastar e é capaz de parar na cadeia. Rouba pouco é que dá cadeia. Mas não dá morte. E tu, por causa de ter roubado feito rico, é capaz de morrer. Na televisão, ela se consagrou como Judiceia, a Juju, uma das irmãs cajazeiras solteironas que disputavam as atenções de Odorico Paraguaçu em O Bem Amado, em 1973. Você vai falar com sua filha sobre nós? Você tá doida? Não é com minha filha, nem com ninguém. Eu já expliquei pra você. Prejudica a minha imagem, me dourar. Anos mais tarde, já na década de 80, a novela voltou no formato de série e Dirce repetiu o sucesso no mesmo papel até 1984. Sabe que eu não me conformo, Dó. Eu não sei como é que isso foi acontecer. Mas antes de voltar como cajazeira, Dirce participou de outros trabalhos, como o caso especial O Silêncio e o Grito. Não é possível. Alguém tá atrapalhando. Alguém que não tá concentrado, tá pensando noutra coisa. Sou eu. Vamos concentrar. Em 1974, foi ao ar o primeiro Fantástico em cores. E lá estava ela, ao lado de Lima Duarte, encenando o teleteatro Raimundo Cão. Que engraçado! Você quer? Mingauzinho? Leitinho? Até que eu gosto de você assim. Já em Marrom Glacê, protagonizou cenas impagáveis com Lima Duarte e Ema Dávila. Olha que beleza que ficou! Olha que linda! Mas não, eu não vou poder usar uma peruca. Eu tenho certeza que eu não vou poder usar isso. Como não? Já disse que o senhor vai ficar uns 20 anos mais novo. Vai usar assim, senhor. Em 1985, outra personagem que caiu de cara nas graças do público, a ingênua dona Conceição de A Gata Comeu, esposa devotada de Oscar, um malandrão que se fingia de doente pra não ter que trabalhar. Como é que você tá sentindo? O pai precisa se tratar direito. E a menina que saiu do Brás foi parar também no Largo do Aroche, numa participação mais do que especial no Sai de Barco. Que irmã imaculada, que prazer enorme! O quê? Prazer enorme! Enorme, você, mamãe! Luiz, credo, que mulherada feia! No programa Estação Globo, em 2004, um dos pontos altos foi o encontro de Emílias, a então novata Isabelle Drummond, frente a frente com Dirce, a Emília da nossa clássica versão do sítio do Picapau Amarelo, de 1977. No episódio Ari Osvaldo e sua mãe centenária, da série Brava Gente, Dirce interpretou uma senhorinha que tinha uma relação quase que de comadre, com ninguém menos do que São Pedro. Pô, São Pedro do Céu, meu santinho protetor. Lá em Ribeiro, eu vou fazer comidinha ainda melhor pra você. Me chamou? Chamei sim, meu santinho. Boa. Sabe o que é, santo? Eu tenho que pagar mais caro o que é pro coveiro trabalhar de noite. E até em mariação, Dirce Miliatio deu o ar da graça com a vovó Ângela, na temporada de 2001. Esse aviãozinho aqui é da senhora? É, sim. Acertou em vocês? Eu uso pra chamar os enfermeiros, mas às vezes eu erro o alvo. Pô, esperta senhora, hein? Não precisa me chamar de senhora, não. Meu nome é Anja. Seu último trabalho na televisão foi uma participação no programa Casos e Acasos, em 2008. Eu não vou deixar minha avó de 87 anos comendo só... Nem andando de um lado pro outro, chama o rapaz aqui. Devido a um AVC, Dirce, que morava só, foi viver no retiro dos artistas, onde recebia cuidados para restabelecer a saúde. Mas, infelizmente, ao contrário do que se esperava, seu quadro não melhorou. Até que, em 2009, poucos dias antes de completar 76 anos, nossa eterna Emília partiu. Mas vamos ao que interessa. Deixando uma obra permeada de personagens marcantes. Pra nós, seu nome ficou gravado na história da teledramaturgia, com direito a um lugar de honra na memória nacional. A gente fica em suspensão, né? Vendo esses grandes nomes. Ela era a cara do irmão, né? É a cara do irmão. O irmão, a cara dela. Um beijo pra toda a família Megliart, viu? Pro Flavinho, que fez Eta Mundo Bom, recentemente na TV Globo. É muito gostoso esse quadro. Vocês de casa, né? Devem adorar também. É uma viagem no tempo. Tantas senhoras aí que estão nos vendo, que acompanharam também todo esse início da Dice. E a gente só tem a certeza que essa homenagem que o Miguel faz é sempre... Sensacional. Mais do que merece. Emocionante. Emocionante.